Oi meninos, oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aaaaaaah! Então gente, hoje eu vim o que, o que, o que, gravar mais um vídeo pro canal! Glória a Deus, glória a Deus! Então gente, hoje eu vim gravar mais um vídeo pro canal e vou falar sobre um pouco sobre mim! Beleza? Beleza, né? Beleza! Então, gente, tô um pouco nervosa com esse vídeo! Porque é um pouco sobre mim, né? Sempre, sei lá, estranho falar um pouco sobre mim pra vocês e tal, é... Era pra ser um dia normal, né? Mas enfim, gente, não! Mas não vai na ferro! Então gente, já se inscreve no canal, dá like, comenta, aquele processo todo que vocês já sabem, né? Vocês já sabem, né gente? Se inscreve no canal, chama algum amigo seu, cara, se inscreve no canal, fala pra sua família se inscrevendo no canal, eles vão rir, gente, eles vão rir! Mas você já sabe, né? Você que tá vendo aí já, pode que você já riu de mim em algum momento aí do meu jeito de falar, do meu jeito de ser! É verdade! Quer dizer, às vezes não! Enfim, gente, até eu tô, sou meio assim... É que eu falo rindo, né? Tipo, a... E às vezes eu fico gritando também, que nem uma maluca, dou de uma grita... É um gritinho básico, sabe? Sei lá! Então gente, hoje me falar um pouco sobre mim, o quê? A minha vida sempre foi muito conturbada, né? Vamos dizer assim, muito agitada. Eu cresci sempre com meus pais, né? A gente teve uma família sempre unida, vamos dizer assim. Mas eu queria que ela fosse muito mais unida hoje em dia, hoje em dia ela não é tão unida, né? Vamos, vamos por isso, né? Mas enfim, gente. Quando eu era pequena, vamos começar. Quando eu era pequena, eu gostava muito de brincar, de correr. Eu e meus irmãos sempre foi muito livre pra brincar, pra correr. A gente sempre teve um espaço bom. Quando a gente era pequeno, eu e meus irmãos, a gente morava num sítio. A gente morava num sítio muito grande, cara. Enorme, sabe? Uma criança, né? Ó, minha casa, ó. Minha casa, pra ter noção, ela tinha piscina, tinha campo de futebol, tinha horta. Gente, eu morava num casarão, mas só que não era nosso, era de favor, entendeu? Meu pai era... Como que se chama o nome daquilo? Meu pai era carpinteiro, não. Ele era... Ele cuidava do sítio. Como se fala isso aí? Isso aí, gente. E ele tomava conta do sítio e a gente morava lá, nessa casa. E tipo, gente, era muito bom. Tipo, eu amava essa casa, amava, amava. E do nada, a gente se mudou. Do nada não, porque quando a gente era pequeno, a gente ia pra tudo, pra gente ia do nada, né? Mas meu pai e minha mãe, de repente, já sabiam. Enfim. Aí a gente se mudou pra uma casinha pequena, cara. Tipo, foi um baque pra gente. Eu lembro até hoje. Gente, quando a gente se mudou, a gente chegou lá nessa casinha, nas quatro e pouca da manhã. Era de madrugada. E a gente, eu e meus irmãos olharam pra casa, tipo assim, com um olhar... A gente vai morar aqui? Tipo, não que seja uma coisa de mais ou de menos, mas é porque a gente morava numa casona, gente. Uma criança, sabe? De uma casona, de uma... De que tem piscina, que tem que cantar pro tipo de futebol. A gente tinha manga, tinha acerola, tinha pé de fruta, de tudo que tem nome. E a gente se mudou pra lá. E tipo, foi como assim? Enfim. Aí a gente se mudou pra lá. Ficamos nessa casinha há anos. É... A gente não... Eu nunca me debidi... Eu nunca me debidi nessa casa. Pra falar a verdade, acho que nem meus pais, nem meus irmãos, elas estavam nessa casa. E foi muito difícil pra gente porque lá eu conheci tudo. Nessa casa eu conheci um pouco de cada coisa, entendeu? E eu não fazia nada. Minha mãe, quando eu era bem pequenininha, minha mãe antes nessa casa, minha mãe não deixava a gente fazer comida. A gente não tinha que arrumar a casa. A gente não tinha aí uma responsabilidade, assim, sabe? E aqui nessa casa a gente... Nossa vida mudou, ó. Minha vida da minha irmã mudou completamente. Meu irmão sempre menino, né? Sempre foi à vontade. Mas pra mim e pra minha irmã não. A gente... Desde quando a gente se mudou pra essa casa foi muito difícil pra lá de duas. Porque minha mãe já começou a botar a fazer. E isso é difícil, né? Não que seja uma coisa, mas com 7, 8 anos de idade, A gente não entendia. Tipo, era muito... Ai, meu Deus, como assim e tal? Escravo exalta. Escravo e tal. Enfim, a minha mãe botou a gente pra trabalhar, né? Que era com 7, 8 anos de idade. Botou a gente pra arrumar casa. Botou a gente pra... Pra rio quintal. Botou a gente pra, sei lá, fazer as coisas de casa. Com 7, 8 anos. Não julgo ela por isso não, tá, gente? Pelo amor, eu sou até grata. Mas, enfim. Aí pra gente foi uma mudança em tanto nessa casinha. Aí a gente foi crescendo nessa casinha e tal. Aí depois a gente começou a estudar. Eu, gente, eu era muito bicho do mato. Eu sempre fui muito bicho do mato. Tipo, eu nunca... Pra vocês terem noção, agora que eu fui no Cristo do Rio da... Cristo não, né? Fui lá na... Conheci outros lugares, sabe? Eu moro aqui no Rio de Janeiro e eu não sei onde é a Lapa. Esse dia que eu fui na Lapa, entendeu? Eu sei que muita gente não foi ainda na Lapa e tal. Mas eu sempre fui muito bicho do mato. Eu não conhecia, eu não conheço as coisas. Que tem aqui. Tipo, eu sou muito... Até hoje eu sou um pouco assim. De sete entre oito anos de idade, a gente se mudou pra essa casa, né? E lá eu não conhecia nada nessa casa. Tipo... Gente, aonde que eu tô morando? Como assim? E era aqui. E era bem aqui pertinho. Onde é o meu bairro, onde é a Ilha de Goratiba. Eu sempre... Na verdade, ai meu Deus. Eu sempre nasci na Ilha de Goratiba. Eu nasci aqui na Ilha de Goratiba e tal. Eu acho que eu nasci aqui na Ilha de Goratiba. Foi, acho que foi. Só que quando a gente se mudou, a gente era bem pequenininho. Quando a gente foi pra essa mansão, né? Pra eu morrer, pra essa casa. Quando a gente tem sítio e tudo. A gente era bem pequenininho. Então, pra lá eu sempre vivi lá. Eu sempre vivi lá, né? Aí eu vim pra cá. Tipo, foi tudo novo pra mim. E chegou uns 11 anos de idade. Eu fui pra uma escola. Pro Roberto Bulimax. Ali. Gente do céu. Ali foi o auge da minha adolescência. Ali, tipo, quem conhece aqui o Roberto Bulimax aqui da Ilha? Sabe que ali é aquele Roberto Bulimax. É o Roberto Bulimax. E, cara, ali foi muito doido, cara. Ali eu conheci muita coisa. Aprendi muita coisa. Eu me libertei de muita coisa. E, tipo, não era... Não fiquei tão bichinho do mato como era, né? Tipo, enfim. Ali, aí eu comecei a sair. Eu saí com... Assim, com 12... Gente, com 12... Não façam isso. Mas com 12, 13 anos eu comecei a sair. Tinha umas festas aqui no bairro. Eu comecei a sair. Cara, foi muito bom essa época. Gente, acho que foi uma das melhores épocas da minha vida. Eu comecei a sair com a minha irmã e tal. Minha mãe também ia pras festas com a gente. Quem me conhece sabe, ó. Desde as festas da... Da festa dos amigos. Festa ali do cantinho. Não sabe. Enfim, gente. Aí a gente começou a sair. Pô, foi muito grande. Assim, ah, que maneiro. A gente tá saindo e tal. Tipo, antes a gente não saía, né? A gente era o bicho do mato e tal. Também com 12, 13 anos que a gente sai, né, gente? Enfim, a gente começou a sair. A gente conheceu pessoas novas. A gente foi crescendo e tal. A minha adolescência foi muito... Tipo, eu gostava da minha adolescência. Foi muito boa. Em comparação a minha... Quando eu era criança, eu via que eu era muito sofrida. Aquela menininha muito sofrida. Sendo que eu não era, gente. Porque eu realmente tinha uma casa que não fazia nada. Tinha piscina. Eu tinha futebol. E eu saí pra uma casa que tinha que fazer tudo. Tipo, numa casinha pequena. Era bem roça mesmo, sabe? Tipo, eu sempre vivi na roça. Sempre morei. Tipo, eu sempre criei cavalo. Sempre criei burro. Sempre criei... Sabe? Cabrito. Sempre criei essas coisas, sabe? Minha infância. Quando eu morava nesse sítio, tinha essas coisas, entendeu? E quando eu morei pra cá, tipo, também tinha. Mas não era assim. Sei lá, era diferente. Era meio que um dever aqui eu fazer alguma coisa. Lá não. A gente mais brincava, sabe? Aí era muito bom. Há bons tempos, cara. Nessa casa. Enfim. Eu sei que eu fui crescendo. A gente foi amadurecendo. Ainda bem que a gente foi amadurecendo. Eu, principalmente, acho que eu amadureci muito. Eu era muito bobinha, sabe? Eu me considerava uma menina muito... Qualquer pessoa que falasse alto comigo. Ou... Sei lá. Não era expor. Mas eu já... Até hoje, né? Eu sou meio assim. Eu fico... Ai, tipo, meio com medo. Sei lá. Eu sempre fui muito medrosa das pessoas. Eu sempre tive isso comigo. Não sei porquê. Eu acho que eu fui... Por ser bicho do mato, né? Enfim, gente. A gente foi crescendo, amadurecendo. E eu lembro que a gente saiu de casa, né? A gente mudou daquela casa, gente. Ai. Vamos para a nossa casa própria. Porque a nossa casa que eu morava, né? Que a gente ficou... Eu fiquei frustrada. Não era nossa. Era de favor, né? Do meu tio. Não tinha o nosso. Enfim. A gente foi para a nossa casa própria. Meu pai construiu a nossa casa e tal. Até hoje, minha mãe mora nessa casa. Eu vivi bons momentos também lá com a minha irmã, com o meu irmão. A gente era muito, bastante unido nessa casa. E eu passei por grandes bocados também, com o meu pai. Essa situação do meu pai é totalmente... Meu Deus. É meio complicada a situação do meu pai, mas enfim. E lá eu fiquei muito feliz, tipo... Sei lá. Teve boas experiências também, ruins experiências. Mas lá foi onde a minha irmã se foi. Tipo, eu lembro que na época quando ela se foi, eu tive que mudar todo o meu quarto. Até cheguei a falar isso no outro vídeo. Tive que mudar todo o quarto, a estrutura e tal. Estrutura não. Fiquei de cor, mudei móveis e tal. Mas enfim, gente. Lá eu fiquei por alguns anos, cara. Minha mãe está morando nessa casa até hoje. Mas eu fiquei morando lá por alguns anos. O Tiago foi morar também comigo por algum tempinho. E agora em outra casa. Estou na minha casinha agora. A gente, eu e o Tiago, a gente mora agora de aluguel aqui na nossa casinha. E pra mim é uma grande vitória. Uma grande conquista. Foi aqui nessa pandemia que eu estou criando este canal, gente. Foi uma grande... Ai, meu Deus. Não acredito que eu criei um canal e tal. Tipo, pra falar a verdade, eu não queria criar um canal. Tipo, eu achava bobeira e tal. O Tiago que me deu um incentivo, ele falou pra mim fazer um canal e tal. Ele que tinha mais esperança que eu na início. Hoje em dia ele, tipo, nem liga. Eu que estou assim, ai meu, vamos gravar, vamos gravar. E eu estou aqui, né? Enfim. E, gente, nessa época, quando eu tinha 11, 12, 13 anos, que eu comecei a sair e tal, eu não era assim, tipo... Se vocês me conhecessem lá atrás, eu não era assim, tipo assim, espontânea. Vamos dizer assim, falar, falante, muito de conversar, muito de ficar de amizade e tal. Eu não era assim, tipo, eu era totalmente bicho do mato. Eu não falava, tipo... Eu não falava, eu não sei. Desde quando eu entrei na escola do Roberto Mollimax, que minha vida tudo mudou, né? Que eu comecei a sair, comecei a se fazer várias coisas novas e diferentes e tal. Que eu conheci o mundo, vamos dizer assim, ali no Roberto Mollimax, né? Que eu conheci... Pós-pessoa, e cara, eu sou até grata dos meus amigos que eu conheci lá. Tenho amizade até hoje que eu tenho de lá. Eu sou muito grata a isso, meus amigos. E... E é isso, gente. E quando eu era pequena, tipo... Eu lembro que também, quando eu era pequena, eu me escondia muito das coisas, sabe? Tipo, a minha mãe falava pra mim em tal lugar. Ah, vai lá na sua madrinha, vai lá na casa de fulano. Eu não ia, a gente não ia. A gente era tão quietinha, a gente era muito preservada. Eu não sei explicar, cara. É uma situação muito doida, sabe? A gente sempre foi... Assim, eu nunca fui sagaz, sabe? Eu nunca fui de mentir pra minha mãe. Nunca fui de sair escondida da minha mãe, sabe? Eu fui agora. Eu comecei agora, com 15, 16 anos de idade. Quando eu comecei a namorar, né? Porque a pessoa quando começa a namorar, meu filho muda totalmente, né? E eu comecei a namorar com 15 anos, gente. Eu comecei a namorar com o Thiago. Ele é meu primeiro e meu único. É. E a gente começou a namorar. Ficamos até hoje, estamos sete anos juntos. E foi... Cara, eu fui crescendo muito com ele. O Thiago, ele me ajudou muito em muita coisa. Tipo, eu conheço muitos lugares, muitas coisas. Eu sou mais sagaz também, graças a ele. Porque eu era muito bucho no mato. Tipo, como assim? Ué, quem me conhece sabe, gente. E a gente não entendia... Até hoje, tipo, eu não sei diferenciar... Não diferenciar. Tipo, eu aprendi há pouco tempo... O que é um cartão de débito e o que é um cartão de crédito. Tipo, eu tenho essas coisas. Eu tenho dificuldade pra falar. Eu tenho dificuldade pra entender um pouco as coisas. Além de eu esquecer muitas coisas. Eu esqueço muito das coisas. Tipo, isso é um grande problema meu. Eu tenho esse pouco de dificuldade. E, enfim, gente... Cara, e voltando na minha época de estudos, né? E eu conheci o Thiago ali. Ele foi muito ótimo pra mim e tal. Eu pulei essa fase. Fez um ano da minha vida que eu parei... Eu não tive, né? Eu parei de estudar por causa que minha irmã se foi e tal. Eu não terminei o ano nessa época. Eu não tinha terminado o ano. Aí eu tive que voltar depois. Fiz supletivo. Consegui terminar. Ainda bem. Ainda... Gente, termino o supletivo. Eu termino não. Eu termino a escola de vocês, hein, gente? Se eu não tenho alguém que fazer na escola aí. Mas, enfim. Termino a escola de vocês porque quando eu voltei pra fazer foi em porre, cara. Pra... Ai, meu Deus. Já atrasou tanto a minha vida se eu soubesse, gente. Enfim, gente. Minha vida foi muito sempre assim, sabe? Tipo, muito... Eu era muito calminha. Depois conheci colegas. Fui me libertando. Fui me soltando. Hoje em dia eu sou assim, né? Meio... Pra falar a verdade, quando eu não conheço uma pessoa... Tipo, ataque o Thiago, faz um amigo dele. Quando eu não conheço esse menino, eu não tenho... Eu não tenho essa... O Thiago, ele fala muito, né? Tem a... É... Ele consegue ser amigo de qualquer pessoa. Eu... Já eu não. Tipo, eu já meio assim, sabe? Eu ainda sou meio assim. Eu tenho que ter uma intimidade com a pessoa pra totalmente me soltar, entendeu? Tipo, eu não sei como eu sou com você, mas a gente é próximo, gente. A gente é próximo. E aqui eu consigo me soltar e tal. Aí quando vem algum amiguinho dele aqui e tal, eu fico meio assim, tipo... Porque eu não conheço, eu não falo com eles, sabe? Tipo, sei lá, gente. Eu sou muito assim às vezes também, tá? E cara, quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu lembro que eu era muito... De 14 anos pra baixo, assim, tipo... Eu era... Eu me sentia muito feia, sabe? Tipo, eu tinha um grande problema comigo em questão da minha aparência. Tipo, eu não... Eu não sei, por o fato de eu ser alta, gente, eu odiava a minha altura. É uma coisa que, tipo, pra mim é um grande... Era um grande defeito, assim, sabe? Tipo, ai, por que eu sou alta? Eu odeio a minha altura, queria ser mais baixa e tal. É... Porque minha mãe é assim, baixinha. Minha irmã era mais da minha altura também, mas era um pouquinho mais baixa. Eu tinha um grande problema com isso. Tipo, eu sempre fui alta. Eu sempre fui a mais alta da turma. Eu tinha esse grande problema sempre comigo. Mas, gente, hoje em dia eu amo a minha altura. Tipo, eu sou maravilhosa. Tipo, eu... Eu sou maravilhosa. Tipo, eu amo a minha altura. Eu amo o meu jeito. Eu amo a minha aparência. Eu gosto muito da minha aparência. Tipo, eu melhorei muito da minha aparência. Queria me conhecer antes, atrás. Sabe? Como que eu era a minha aparência. Eu não gostava mesmo da minha aparência. Eu tinha uma grande dificuldade com isso. Mas, gente, eu me amo, gente. Sou linda e maravilhosa. Eu sempre sei que ninguém fala isso. Mas, enfim. E, tipo assim... Em relação ao meu cabelo, tipo... Eu até falei em algum vídeo. Cheguei a comentar em algum vídeo que eu queria mudar meu cabelo. Porque o meu cabelo é cacheado. Tipo, não é cacheado. É cacheado, cacheado mesmo. Entendeu? É... Não é o do lado. Aqueles cachinhos bonitinhos. Não. Aqueles cacheado, cacheado mesmo. E eu nunca aceitei meu cabelo. Tipo, eu acho meu cabelo bonito. Mas, sabe? Que ele não fica bonito em mim. Entende? Tipo, ele é bonito. Um cacheado bonito. Só que em mim, no meu rosto, eu não consigo achar bonito. Entendeu? Na minha irmã era lindo e tal. Ela tinha um... Pô, tem um cabelo lindo e maravilhoso. Mas, sabe? Que em mim, eu não consigo. O meu cabelo é o mesmo que o dela, assim. É bastante cheio e tal. Mas, sabe? Eu não consigo, gente. Eu tava até tentando... Tô tentando, né? Fazer uma transição. Tô fazendo essa transição. Tem mais de um ano que eu não pergunto o meu cabelo. Que eu não faço o meu cabelo. Só eu faço prancha. Eu tô começando a ver a mudança nele. E eu não tô gostando. Tipo, com o meu cabelo cacheado, eu sinto que eu fico muito com o rosto de menininha. Sabe? Com o rosto de menininha. Eu não sei. Mas, com o cabelo liso, eu sinto que eu fico com o cabelo de mulher. De mulherão. De poderosa. Sabe? Eu não sei. Eu me sinto assim. E eu vou... Eu não vou mais deixar... Ai, eu sei que isso é uma informação, meio... Mas eu não vou mais deixar ele cacheado e tal. Vou deixar ele liso. Vou alisar. Vou fazer alguma coisa nele. Vai ter seu vídeo disso pro canal. Isso aí. Tchau, guardem. E é isso, gente. Então. Ai, uma outra coisa também que eu queria falar, gente. Eu tinha um cachorro. Eu lembro que eu tinha um... Eu lembro que eu tinha um... Eu lembro que eu olhei... A Lua tá dormindo ali. Eu me lembrei disso. E, cara, eu lembro que eu tinha um cachorro Lupe. Cara, gente. Eu amava aquele cachorro. Ele morreu, infelizmente. Mas eu amava aquele cachorro, cara. E eu nunca tive gato da minha vida. Eu nunca tive gato. A Mayra sempre teve gato. Eu nunca tive gato. Eu sempre tive cachorro. Eu sempre tive um ego mais pro cachorro, né? E hoje em dia, cara, eu amo gato. Tipo, sou apaixonada pelos meus filhos. Meus três filhinhos. E eu não tenho cachorro. É muito doido isso, né, cara? É surreal, cara. E hoje em dia, cara, eu não gostava de usar calça. Hoje em dia eu gosto de usar calça. Antes eu... O que eu fazia mais antes? Agora eu não me lembro. Mas, cara, minha vida... Tipo, eu sinto que minha vida mudou muito, cara. Muito. Eu trabalhei em um restaurante também que... Lá eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a amadurecer. Eu fiquei muito forte também. Eu trabalhei... Comecei a trabalhar em algumas empresas também que... Eu aprendi muitas coisas. Isso foi cada vez, sabe? Me tornando a pessoa que eu sou hoje. Eu acho que eu sou... Cara, eu mudei muito em questão de ver o mundo. De pensar algumas coisas sobre outras. De ver a forma de algumas pessoas. Sabe? Olhar pra pessoa e, tipo, já sentir ela. Sabe? Tipo isso. E eu sou muito grata por essas coisas, sabe? Tem uma coisa também que eu preciso falar, cara. É, tipo... Eu sou muito... Como eu sou assim, sabe? Eu crio muita expectativa no que eu vou falar. Eu quero falar. Mas só que, às vezes, eu travo. Tipo, eu já falei até isso no primeiro vídeo. Às vezes, eu travo. Tipo, eu não consigo... Eu sinto que, às vezes, eu não consigo concluir uma frase. Ah, eu lembro de outra coisa. E vou falar sobre outra coisa. Entende? Ai, meu Deus. É isso, gente. E é muito doido isso pra mim, cara. Eu tenho que aprender muito isso também. Meus amigos até falavam. Mas era assim, que ler livro. Ler um livro e tal. Só que, tipo... Gente, eu não leio livro. Os únicos livros da minha vida que eu li foram os dois livros da Evelyn Hagley. Beijo, Evelyn Hagley. Eu sei que você vai ver um dia esse vídeo. Mas... Enfim, gente. Mas, gente. Quando é meu amigo, a pessoa é minha amiga, eu faço a doida mesmo. Cara, eu sou muito maluca, cara. Eu sou muito doida, cara. Pode estar em qualquer lugar. Tipo, eu vou... Eu acho que, às vezes, a pessoa fica meio com vergonha, assim, de mim. Tipo, mas é amiga. Tipo, mas ela ia ser muito maluca. Tipo, ó. Tipo, cara. Eu lembro de um trabalho, cara. Que eu fazia muita doideira. Tava eu e uma amiga minha, Maria. Dois Marias, se você tá assistindo. Eu lembro, cara. Que a gente... Cara, a gente era muito doido. Cara. Ela me conhece, ela me conhece, ela sabe que eu sou muito doidinha, muito lá no trabalho. Que eu sou fera lá, meu filho. Eu sou aqui. Ela, tipo... Cara. A pessoa, se tiver intimidade comigo, já era. Não pode me dar confiança, gente. Não pode me dar confiança. Mas, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Dá like. Comenta aqui, tá bom? Se você me conhece, melhor. Ai, Maria, eu te conheço. Você é assim mesmo. Não, Maria. Você é uma falsa. E tal. Me fala aqui se você já teve uma experiência comigo. Que você já teve vergonha comigo. Tipo, me fala aqui alguma experiência que você já teve comigo, tá bom? Pode falar qualquer coisa, tá? Se você me conhece. Enfim. E eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. Então, gente. Se inscreve no canal. Um beijo. Muito obrigada por assistir, tá bom? E é isso. Tchau. Tchau.